Olá, gente e amiga. Chegamos, ainda mais uma vez, nesta semana, para o nosso encontro diário de segunda a sexta-feira. E chegamos na sexta-feira, primeiros dias do mês de setembro, um mês que com certeza traz um aspecto de renovação, de desdobramento da vida para melhor, pelo menos em relação ao clima. Então, que a primavera nos traga boas notícias e, acima de tudo, uma boa vivência e convivência. Então, hoje continuamos no livro de Provérbios, capítulo 28, e, de maneira especial, o versículo número 9. E ele diz assim, Quando nós falamos e lemos aqui sobre leis no Antigo Testamento, nós temos que entender um contexto, onde não é só lei no sentido, o que pode e o que não pode, mas é lei no conjunto da palavra de Deus. Então, dá para entender bem essa observação que aqui está. Não adianta orar se não temos, por base, motivação à nossa oração, aquilo que está dentro da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos faz pedir bem, pedir o correto, o que é justo, o que é possível. Quando oramos baseados em nossas emoções somente, em nossos pensamentos e sonhos somente, tendemos a pedir aquilo que não é parte da vontade de Deus. E assim nos frustramos em nossas orações. Ah, viu? Não vale a pena orar. Eu pedi uma coisa e eu não ganhei, não recebi. Mas a pergunta é, se vamos orar para aquele que nos conhece tão bem, há tanto tempo, antes mesmo de nascermos, nós devemos conhecer sua palavra para pedir bem. Então, quando lemos a palavra de Deus, refletimos sobre ela, nós acabamos sendo despertados para aquilo que realmente importa, é justo e correto. E vamos ter prazer e alegria em orar sobre isso. O contrário disso, a gente já percebeu. Orações sem bases na vontade de Deus são detestáveis. Palavra forte, palavra dura, mas real. Então, hoje nós vivemos aí num mundo, ou pelo menos na média geral, onde as pessoas estão preocupadas somente consigo mesmas. Não estão preocupadas muito além de si. E aí acabam fazendo das orações, eu sempre digo assim, tipo listinha para o Papai Noel. Eu quero isso, eu quero aquilo. E quando a gente era criança e fazia listinha para o Papai Noel, ninguém pensava em outra pessoa. A gente pensava na gente mesmo. Pois muitos adultos oram como crianças que escrevem uma cartinha para o Papai Noel. Eu quero isso, eu quero isso. E não importa se isso é uma coisa precisa, lógica, ou se simplesmente é um desejo, que muitas vezes não é uma necessidade. Então, meus irmãos e minhas irmãs, esta palavra não é para a gente desistir de orar, mas é para a gente orar da melhor forma possível. orações que agradam a Deus são as orações baseadas na sua vontade, transmitidas através da sua palavra. Desejo a todos um ótimo fim de semana e por isso ainda oramos. Obrigado a Deus e Pai, que chegamos diante de mais um fim de semana, que tu estejas sendo também o Senhor dele em nossas vidas, para que em tudo que fazemos, possamos, Senhor, também te honrar. Obrigado pelo tempo da vida, pelo tempo de refletir. obrigado pela tua palavra, que tenhamos prazer e alegria em crescer no conhecimento dela, para que nossas orações sejam sempre agradáveis a ti. Abençoa-nos, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente amiga, um ótimo e abençoado fim de semana a todos. Se Deus quiser, segunda-feira, nós encontramos por aqui mais uma vez. Certo? Fiquem bem, fiquem com Deus e até lá então. Tchau, tchau.